Amor, amor Solta os quins e traz o lixo Amor, amor Vou-te comprar um cachicho Vou-te arrancar o sangacho Vou-te arrastar o tabacho Vou-te achar o bicho matar a bichar Dá-lhe o cu do nenu cu Dá-lhe o cu do nenu cu e o no cu Dá-lhe o cu do nenu cu E aproveita e diz-me quem Quer saber do seu limite Quer saber do seu limite Para amar o seu limite Ninguém quer saber do seu limite Quer saber do seu limite Para amar o seu limite É tão bacana É tão bacana É tão bacana Passou o limite Ok, 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 ok Mamã, só da gelo, né, ti, ya, ya Apulizia da beza, que dinam, me, ti, ya, ya Juma meni, le canaliza, do da city, pedi, saniti, finita, curduco, non te nem, me, ti, ya, ya Ali pizuacht ali pijarte Ali partita parti blipi tu kabha nasti Palatiname ti Frati-Ka Menti Nungá papa has ti Trabaloi aš papa Duty hulea pelapata China hulea pelap Olanik nihний Kaja uh yukhe H화�ida Olanik nih Kaja uh yukhe H화�ida 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 Dá-lhe o cu do Nenoco, dá-lhe o cu do Nenoco e o Nenoco, dá-lhe o cu do Nenoco e aproveita e diz-me quem quer saber desse lulite, quer saber do seu limite para amar o seu limite. Nenoco e o Nenoco, dá-lhe o cu do 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 Nenoco, dá-lhe o E tu também vias-te lá Tu não tens celulite Tens celulite E tem mania que tens celulite Mas é só mania Tu não tens celulite E tem mania que tens celulite Mas é só mania Tu não tens celulite Tu não tens celulite Para amar o seu limite E ninguém vai Tu não tens celulite Tu não tens celulite Para amar o seu limite E tu não me cagou E tu também vias-te Tu não tens celulite E tu não tens celulite E tu não tens celulite